Final finalíssimo, estamos aí então, Erebe começa abrindo com o seu Lissin e Riven, enquanto o Sejone Gangplank é o deck escolhido aí pelo Void, também aí com o seu tabuleiro QDA, abre com a atiradora. Os dois tiveram um desempenho ótimo com esses decks, não é à toa que os dois estão na final, então acho que esse vai ser uma partida incrível de se ver, porque são... é uma match quase que 50-50. Então, meio que tudo pode acontecer, de verdade, então a chance da gente ir de um melhor de 3 com a lineup deles é bem grande. Exatamente, exatamente, a gente já vê a Riven aí na mesa, batendo também com o escudeiro da lâmina. Descendo o Void a 15 de vida já. Exatamente, exatamente. Riven, ele sim, pode ser muito rápido, hein? Sim, é, quando precisa, né? Exato, mas ele também se vira muito bem mais pra frente no jogo, hein? Então, assim, não é como se o Void segurasse um pouquinho e já estivesse tranquilo pra ele também, não. Exato. Uma coisa que talvez o Erebe pode sofrer, que como ele trouxe bastante deck combo, talvez ele pode sofrer só contra o deck de controle que o Void tem, né? Obviamente depende de qual deck ele baniu, mas é o maior perigo que ele pode ter, é o deck de controle do Void. Mas, nesse momento, o Erebe consegue se virar bem. É o que eu falei, é um deck quase que 50-50, a gente consegue ver isso, que os dois estão exatamente com 15 de vida e com bordes muito semelhantes. Exatamente, negociar agora pra tirar aquele 3-1 do Erebe. Levando o Sejuani a 3... Sejuani GP a 3-5 já. Exatamente. Faltando apenas 2 de dano no Nex... É, 2 de dano em 2 turnos pra evoluir. Mas o problema é o seguinte, aquela Riven, ela consegue subir de nível muito rápido, e quando ela sobe de nível, ela dá uma explosão que, minha amiga, fica difícil aí de segurar. Será que ela vai subir de nível já? Tá fazendo os fragmentos? Dito e feito? Não foi? Não foi. Não, ainda não. Ainda não. Fez dois fragmentos só, tá tranquilo. Mas já levou o Void a 10, então também não é como se o Void estivesse tranquilinho também, não. Exato, exato. E também, esse negócio que você falou, a Riven consegue evoluir rápido mesmo. Então, a qualquer momento, o Erebe pode estabelecer uma vantagem gigantesca aqui. Exatamente. O Void roubou aí uma TCLAN de runas do Erebe. Fez, então, também um fragmento, né? E o Zap tá aí sendo colocado pra atacar com o elusivo. Vamos ver se é esse ataque mesmo que ele decide fazer. Um ataque um pouco mais conservador, eu diria. Ele não decide atacar com todos, não decide atacar com o mercador. Deixa o mercador de stand-by, digamos assim. Exatamente, talvez esperando aí pra pilhar mais algumas cartinhas, né? Fazer o seu... E exatamente é o que ele faz jogando o Yordovigarista. Exatamente, o replay instantâneo sendo feito aí pra gente, rapidamente. Mas é isso mesmo, né? Ele bate com a TCLAN também, né? Causa um pontinho de dano. Já tá quase upando a Seijone e Green Plank. Faz aí o Yordovigarista agora, como você falou. Pilham a cartinha. Mas olha só, a Erebe faz a desafiadora. Randivinha aparecendo. Muitas coisas acontecendo. E agora quem vai subir de nível justamente é a Riven. E ela sobe de nível depois do Yordovigarista ter jogado uma desafiadora. O que dá um ataque livre pra qualquer aliado. E considerando que o Void tem apenas um de mana de magia, ele não tem resposta pra esse ataque livre que vai citado por parte do Yordovigarista. Vai ser um 10-5 com o ataque rápido e sobrepujar. E quando passar o turno ele já vai ter um ataque, hein? Isso aí é difícil de segurar. E talvez ele tenha o Letal agora. Ele possui o Letal. Não tem resposta, apenas um de mana. A Erebe já ganha a primeira MD3. Isso daqui foi um Speed Run. Foi um Speed Run, exatamente. E sim, Riven. Foi muito rápido. É, ele conseguiu aplicar muito dano muito rápido. E o interessante é que ele conseguiu exatamente no cálculo, né? O seu oponente ficou com zero de vida. Exatamente, certinho, mas deu. Sim. Ele calculou certinho. E a gente tem que lembrar que ele já tinha perdido uma Riven ainda. Então, a mão dele veio muito boa. Tanto quanto ele pensou muito bem nesse jogo. Ele conseguiu jogar muito rápido. Exatamente para jogar antes do GP e da Seju evoluir da Serinha Mesa. Assim, foi tudo pensado. Exatamente, exatamente. Olha só, o Void continua aí de Seju Gangplank. Enquanto o Civil Action é o deck escolhido para o Erebe. Vamos ver agora se o Void vira para fazer menor de 3, hein? Que o Leon tinha falado. Será? 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 Olha, tem muita chance. A partir do momento que... O problema é só a questão de evoluir, né? Mas Action e Civil é mais lento do que Licinzoa. De qualquer forma. Porque a Licin e Zoe dependem mais da magia da... A Licin e Zoe. Licin e Riven dependem mais da magia da Riven. Já o Action depende do Monumento. E mesmo você alvejando o Action, ele demora no mínimo uns 4 ou 5 turnos ali. Que já é o turno, inclusive, do GP e da Sejuane. Então, aqui ele não vai ter tanta facilidade de fazer o Speed Run como ele teve na outra. Tanto que aqui, por exemplo, decide sacrificar o Action para se manter com mais vida. E o Pirata não morre, hein? Ainda é um 3-1 ali ameaçando. Exato. E agora o 3-1 contra um 3-1, né? Saltador de Pedras na mesa. A Caçadora Implacável agora dando o Vulnerável para aquele Pirata. Nada muito relevante, eu diria. Mas o Yorda, o Vigarista, aparece. Toma ali o Vulnerável também do Monumento do Saltador de Pedras. Mas já pilha aí uma cartinha. Sejuane e GP ainda estão 1-5. E eles já estão no turno 4. Ah, agora estão 2-5. 2-5, agora. Mas ainda assim, é possível dizer que talvez está um pouco mais atrasado do que o Void esperaria, né? Porque num turno 4, onde você desceria o GP no turno 5. É... É, não é o ideal, né? É, não é o ideal, assim. É que obviamente a gente não sabe como está a mão dele, mas mesmo assim não é o ideal. Mas assim, ele já cria um tiro de aviso, que isso obviamente facilita, né? Porque ele precisa dessa Sejuane, desse GP evoluído. Para conseguir counterar, por exemplo, quando a Erebe desceu uma Sivir. Exatamente. Porque a Sejuane atrasa demais, demais, demais a evolução da Sivir. Olha, isso que ele fez agora ajuda bastante. Porque esse Vekaur aqui, por ser 5-5, atrapalha muito o ataque dele. Só que com a lâmina do Renekton, ele consegue já tirar essa criatura, que é bastante forte, né? E já resolveu um dos problemas, né? A descoberta da Sorte agora sendo feita na Caçadora, dá um escudo de feitiço para ela, olha só. O que é ótimo nesse caso, na verdade, porque isso sai do range... Eu não tenho certeza se ele leva nesse deck, mas sai do range, por exemplo, do 2x1. Que seria possível dar nessa Caçadora, né? E lembrando que o Void usou a magia do Renekton que ele pilhou do Erebe. Então ele usou o deck do Erebe contra ele mesmo também. Exatamente. Só confirmando que ele não usa 2x1, viu? Lembrando que as leis são abertos, né? Mas não usa 2x1, não. É, isso é verdade, gente. Qualquer lista que vocês quiserem ver, o deck de qualquer um que está jogando aqui, se vocês falarem, nossa, esse deck é muito bom, quero jogar com ele na ladder, está disponível no site do torneio, você entra lá mesmo agora, que o torneio está rolando, está disponível os decks de todos que estão jogando hoje, literalmente todos. E no final do torneio a gente solta umas estatísticas do torneio, de qual foi o deck mais usado, a quarta mais usada e afins. Exatamente. E as listas continuam disponíveis lá também para vocês verem. Então assim, é bastante legal. Vamos ver aí, né? O Erebe preparando para fazer um ataque bem forte, ainda mais aí com o combate de arenito. Mas o Void tem ali o seu carnesseiro farpado, tem ali o seu mercador, a sua corsária. Talvez consiga segurar relativamente bem. E esses Johan e Gangplank estão aí quase subindo de nível, né? Que é a esperança dele, na verdade. Porque por mais que ele consiga dar um jeito nesse ataque, o Erebe está com a mesa bastante poderosa. Sim, é, o Void vai perder muita vida nesse momento. Então ele realmente precisa dessa Sajuan e desse GP evoluído o mais rápido possível. Só que tem que ser no turno que vem, né? No máximo, ele não tem como evoluir agora. Tem que torcer para evoluir antes que, por exemplo, um GP atacar. Exatamente, seria o ideal para ele. E agora a gente já tem a Sivir do Erebe evoluída. Com esses últimos ataques feitos por parte do Erebe, a Sivir dele está evoluída, mesmo que ainda não esteja em jogo. Ao clicar no deck, mostra que ela já está evoluída. Exatamente, exatamente. Um outro combatente de arenito aí sendo feito para o Erebe. A Sijuane do Void aparece, mas ainda não subiu de nível. Vai subir agora com esse ataque, né? No caso. Ou não. Um golpe orquestrado é feito aí para cima da Sijuane, mas ele responde aí com uma chuva de disparos que vai não só subir ela de nível, mas também matar a caçadora, evitando que a Sijuane morra. Então assim, uma ótima jogada aí por parte do Void também. Exato. O fato dessa chuva de disparo ter ido ainda na caçadora foi incrível, assim, maravilhoso para o Void, porque senão o Sijuane ainda ia estar com um de vida só, o que deixa muito mais vulnerável a qualquer coisa, né? Exatamente. E agora o jogo fica bom para ele, né? Porque o Erebe tem apenas duas cartas na mão, ele tem uma Sijuane upada, tem aí do Mercador, o Erebe tem apenas o Saltador de Pedras com o Monumento, né? Então realmente a mesa dele não está numa situação boa. E por mais que o Void tenha apenas seis de vida, como o dano do Erebe é só dano tirando o Ricochete, né? Se ele já tivesse uma Sivir, mas é praticamente só dano de combate, fica complicado dele tirar essa vida restante, né? Exato. E ao mesmo tempo que o Void dá valor à mão dele, ele compra uma carta com a Radivinha, a caçadora deixa a Sijuane vulnerável. e dá a intenção de matar e mata nesse turno. Descendo o Void a dois de vida, porque o Void não tem como bloquear por ser Firsome. Exatamente. O Assustador só pode ser bloqueado por criaturas com poder três ou maior, não era o caso. Então ele vai a dois, mas ele acha outra Sijuane aí. E quem sabe tem letal nesse turno? Opa! Quem aparece é a Sivir. com certeza vai dificultar o possível letal que o Void teria nesse momento. Não sei se ele tem mais algum recurso na mão, que ele pode resolver aí, né? Tirar alguma... com o coelho da cartola, alguma coisa. Fez outra Radivinha. Radivinha passa. Exatamente, ele deixa o Sijuane em primeiro, né? Com a intenção de congelar o seu inimigo. Exato. Faz todo sentido. Mesmo que a caçadora já tá, né? É, mas olha só, ele puxa com a Sijuane justamente pra se a Sivir bloquear, não resolve, né? Porque aí a caçadora é congelada. E olha só... Um de vida! Um de vida e vai negociar, né? Um de vida não dá, vamos negociar aí. Ou não! Ou não, ritual da negação. Mesmo com um de vida. Pessoal, hoje tá que tá nesses feitiços de última hora, hein? Sim! Olha só. E agora a gente vai ver se o Erebe consegue aplicar o letal. Ele tem apenas dois de dano que é necessário ele dar. Mas o que ele poderia ter? Mas a Sivir não tem sobrepujar. Talvez alguma mais... Só se ele comprasse um ricochete e der sorte dele bater dois rins no nexos? É, um ricochete... Eu acho que é um ricochete. Ou se ele comprasse alguma coisa que dá um negócio de sorte lá. Esqueci o nome. Descoberta da sorte? Descoberta da sorte, talvez desse um sobrepujar pra Sivir. Mas aqui o Void responde com um filme de rush que faz ele ganhar. É, aí realmente. É. Eu acho que o Leon pagou eles, assim, no caso, pra ter certeza que ia ter a MD3. Porque o Void vai ganhar por apenas dois de vida. É, ainda mais com o Gangplank agora. Fica complicado aí, né? O Negociar aparece. Já resolve a situação. E parece que teremos sim, né? Parece que o chefe mandou. Teremos aí a terceira match. A terceira partida da match, na verdade. O chefe mandou a gente com a BS, né? Exatamente. Os jogadores também, olha só. É todo mundo pago, né? É tudo comida. É tudo ator, gente. É tudo ator. É tudo ator, exatamente. É tipo reality show. É o novo BBB. Ó, gente. Vocês querem ficar famosos? Se inscrevam aí no próximo campeonato. Segunda-feira, 8 horas. Vem participar do BBB de Runeterra. BBB de Runeterra, olha só. Vamos lá então ver o Run do Trindamere contra Sivir Action. Veja só. Aqui vai ser... Eu acho que vai ser uma match bem complicada. É... Talvez mais pro Void. Quer dizer, mais pro Erebe, na verdade. Porque o próprio deck do Erebe, ele é um combo um pouco mais lento, né? Exato. E é vantajoso pro Void isso. Toda vez eu falo isso, mas quanto mais ele for. Mas não faz o Erebe pra controle sempre. Mas o Void, ele consegue segurar um pouco. Tomar um pouco de dano. E depois ir curando, voltando a partida pro lado dele. Por isso que ele não precisa se desesperar tanto contra o Sivir Action, né? Exato. Enquanto ele... Se fosse, por exemplo, contra um... O Lissin Riven, ele talvez precisaria se desesperar um pouco mais. Porque é aquele negócio que a gente até viu. É um deck que ele consegue ser muito rápido. Muito rápido mesmo. Já esse Sivir Action, ele não tem essa capacidade. Mesmo que ele queira, ele não tem essa capacidade pelo Monumento demorar um pouco mais de evoluir. Pela própria condição da Sivir evoluir também ser mais demorada. Depender do board. E a construção do board é demorada. Então, esse é... O Sivir Action é um combo mais lento, assim. Com certeza. Isso é inegável. É um combo. A gente sabe que é um deck combo. Mas não é à toa que algumas pessoas chamam de mid-range combo. Ele é um pouco mais lento do que Lissin Sivir, com certeza. Então aqui a gente não vai ter um speedrun. E aqui a gente já vê o Void descendo seu Trundle. O que com certeza vai dificuldar pro Aereb. Exatamente. Apesar de que o Aereb tá fazendo agora... Opa. Ameaçou fazer um combate em Jelenito. Não, olha só. Predador desumano pra já tentar resolver aquele Trundle. E o Vekaur agora, que é muito forte pro lado do Aereb, né? Já é um 5-5. Realmente fica complicado do Trundle segurar esse dano. Exato. Desce o Void pra 15 de vida. O que, como a gente já viu, não é pouca coisa. 15 de vida pra um deck que tem bastante cura, né? Exatamente. Mas também já desce o Monumento do Aereb... O Aereb já desce o Monumento do Aqshan pra ir. E eu vou fim no Aqshan na virada de turno. O que ajuda, né? Mas eu acho que a partir de agora, né? Turno 6 e tal, o Void começa a ter mais recursos pra lidar com essa situação, né? Tá batendo agora com o seu Taberneiro. Vai encaixar 3 de dano. Realmente não tem por que o Aereb bloquear esse ataque. O Saltador de Pedras atrapalha um pouquinho, né? Sempre causa o vulnerável aí. Mas olha só quem entra agora. A Ravina arruinada pra curar um pouquinho. E não limpar exatamente porque tem o Aqshan 3-3. O Vekhaura tá 3 de vida também. Mas já dá uma respirada, né? Exatamente, exatamente. Dá uma boa respirada. Mas ainda assim, se eles deixarem só por assim, o Aereb consegue abrir com 8 de dano. Mas obviamente, as suas duas unidades que abririam com 8 de dano iam tá com 1 de vida. Que poderiam muito bem ser respondido por um estilhaço de gelo. Que a gente conhece bem. E já viu bastante aqui nesses campeonatos. Exatamente, né? Ou Lamento Fulminante, o caixão? É, o Lamento Fulminante também. Lamento Fulminante, né? Que pode ser que o Void tenha também. Vamos ver. Aquele momento que eu não sei se eu travei ou se os dois estão pensando. E Lamento Fulminante foi usado. Eu travei. Mas justamente, né? Porque com o Lamento Fulminante, né? Ele consegue não só curar mais um pouquinho, mas também resolver a mesa do Aereb, né? Só que a Penitência resolve, hein? Uh, retorno à Penitência também. É, parece que o Lamento não vai resolver tanto assim. Vai sim, porque a Caçadora... Dreina mais uns em de vida. O Axia causa 5 de dano, mas tira o Vecauro, pelo menos, né? Troca de feitiços aí, mais uma vez. E compra um campeão, mais 2, mais 2. O que, certamente, ajuda bastante. Ainda mais se fosse vir, hein? Exato, exato. Jogando o Pilar de Gelo, ele ainda mantém seus 8 de mana, né? E era uma Sivir. Era uma Sivir 7, 5 e quase subiu de nível, hein? Faltam 8 de dano. Porém, o ataque é do Void e ele tem um Trindamere, que ele pode muito bem puxar essa 3, 2 e passar 6 de dano. Exatamente. Não vai subir o Trindamere de nível ainda, a não ser que ele bata e, por algum motivo, o Erebe resolva bloquear com a Sivir, mas eu acho que ele não vai fazer isso. Porque é até vantajoso, na verdade, o Trindamere não tá evoluído na volta, né? Pro Erebe ter um ataque mais seguro, porque ele pode atacar com a Sivir e com o Action, sem medo, né? Caso o Void puxe. Mas o Void... Ah, não. Eu tava no turno do Erebe. Ah, não. E Void puxa o 3, 2. Vamos ver se o Erebe vai ter algum recurso, alguma coisinha pra fazer agora. Eu não sei muito bem o que ele poderia fazer. Um golpe orquestrado. Ele dá um golpe orquestrado. Então ele decide evoluir o Trindamere nesse momento. Exatamente. Mas eu acho que ele não causa o dano ainda, né? Quando ele sobe de nível assim, ou causa. Não, não. Como... Porque tecnicamente ele morreu, né? Então ele sai de combate, né? É. Eu imagino, né? Vamos... Não, ele vai causar o dano sim. Opa! Ele vai causar o dano sim. Eu achei que ele saia ali de combate. Aparentemente não. Aí fica complicado, hein? Aí fica complicado mesmo. Aí talvez teria sido melhor fazer isso fora de combate, pra passar dano a menos. É, eu não sei. Será que o Erebe também pensou que ele sairia? Eu não entendi. E aqui a gente tira o shield da Sivir com aranha. Já fazendo mais uma araninha ali, que é um blocker interessante, né? Ainda mais considerando que as criaturas da Erebe não tem o sobrepujar. Caçador implacável agora fazendo ali o vulnerável no Trindamere. Ajuda muito, né? Considerando que ele tá com apenas 5 de vida, mesmo com o robusto, talvez o Erebe escolha fazer aí o ataque com a Sivir puxando o Viking. Exatamente. É porque, mesmo se ele puxar, por exemplo, com o arenito, vai dar um bom dano no Trindamere. Vai dar pra passar o resto do dano. E também vai dar o ataque rápido, né? Exato. A ponta da Sivir já está evoluída. Parece que ele tá escolhendo ali o combate de arenito pra bater no Trindamere. Vamos ver se é isso mesmo, se ele confirma. Confirmou. Exatamente. Acho que não vai matar o Trindamere, na verdade, por causa do robusto, né? É, exato. A menos que talvez o Erebe tenha aumento de dano, mas eu acho que talvez a prioridade nem é matar o Trindamere. Talvez é passar o máximo de dano possível. Mas a gente vê... Uh, mas olha o que aparece aí, hein? Caixinha do Trash. Uma caixa jogada impedindo que passe qualquer dano por parte do Erebe no Nexus do Void. Exatamente. Cause 3 de dano a cada inimigo que foi invocado nessa rodada. Neste caso, é a Caçador Implacável e o Areia Despertas. Ou, na verdade, o combate de arenito, né? Feito pelas Areias Despertas neste turno. A Caixinha impaciente aqui no meu computador falou, isso mesmo, demora mesmo. Eu adoro. Relax, relaxa, cara. Relaxa. O Lina Mare continua vivo e eu acho que isso é bem ruim para o Erebe, hein? Exatamente. Eu concordo, devo concordar que isso talvez é muito desvantajoso, mas também talvez o Erebe não puxou com a Sevil por medo de um Frostbite, que é muito provável. ou até respostas de aumento da vida do Tryndamere. Então, talvez o que pecou mesmo foi aquele golpe orquestrado antes, mas não dá para saber, tá ligado? A gente já viu tantas vezes o jogador à nossa frente que a gente falou, nossa, mas isso está certo e no final das contas ele ganha por causa daquela jogada? Exato, exato. E olha só. Por exemplo, agora o ataque Sifão. É, e isso resolve a situação para ele magistralmente, eu diria, né? Sim, completamente. Porque daí ele tem uma Sevil 1210, já vai perder o escudo de feitiço, né, por causa do avalanche, mas ainda sim é uma Sevil 1210 e eu acho complicado o Void conseguir dar o Letal agora, né? É, a menos que a gente já sabe que ele leve o Field Rush. Ah, mas ele nem tem a mana para o Field Rush, então é. Então esse turno não é o turno dele, assim. Tanto que ele passa, talvez pensando em magias reativas, né? Tipo, por exemplo, uma avalanche para tirar essas 3, 2, magias reativas, mas não tem o que ele fazer aqui ativamente, assim, ele não tem a mana para o Field Rush, tem apenas 4 cartas na mão e é muito difícil ele aplicar esse Letal tendo o board vazio. Exatamente. o fato dele ter passado também é meio complicado, né? Porque ele está sendo ameaçado em 15 de dano, quase letal também. E a gente tem que lembrar que o deck de Se Virakishê tem bastante Burning, então faltando 1 de dano é letal, tá ligado? 1 de dano é coisa que você consegue em magias súbitas muito facilmente em The Master ou Shurima. Exatamente, o Eireb resolve fazer um Areia de Espertas para fazer o combate de Arlenito, mas a ruína está sendo apresentada aí pelo Void. Eu achei que talvez o Eireb, com tantas cartas na mão, tivesse alguma coisa para cancelar essa magia, mas não. Olha só, a mesa é limpa aí pelo Void. Ele tem outra Se Vir na mão também, 12 e 10. Então assim, tem recursos, mas um Taverneiro gentil já cura 3, já vai conseguir segurar aquela Se Vir de uma forma relativamente tranquila. Só que o Action também está 7 e 7. Meu Deus! É, o que o Void fez o Eireb perder na ruína, ele ganhou tudo de novo e praticamente em dobro, né? Exato. Porque ele ganhou os dois campeões extremamente buffados ainda por cima. Olha, vai fazer uma penitência ainda na Se Vir, vai fazer o retorno da penitência com o Sobrepujar. E vai dar Sobrepujar. Ih, letal, aplicado. Isso é letal. Olha só, o Eireb vence a partida.